Nos dias de hoje é bom que se proteja Ofereça cara torta com cereja Nos dias de hoje fique bem calado Porque a ignorância vaza em todo lado Não ande nas redes, disfarça os amigos Não publique nada, não corra perigo Só existe um caminho pra ser inclusivo Que é empoderamento no capitalismo Nos dias de hoje que o mal entendido Fora de contexto é pra ser confundido Vale a astrologia, vale o islamismo Vale os orixás, só não vale ateísmo Tá tudo no espectro, tudo dominado Pela ideologia dos alienados É cara ou coroa, dá a mesma moeda Troca de governo, dá a mesma merda Sai o Lula livre, sai o Bolsonaro Sai desse erro de ouro, fica o Deus mercado Sai o Lula livre, sai o Bolsonaro Sai desse erro de ouro, sai, fica o mercado Sai o Lula livre, sai o Lula livre, sai o Bolsonaro Sai esse erro de ouro, fica o Deus mercado